Olá, muito bom dia para você que acompanha a programação da TV Brasil Central. Hoje é dia 8 de novembro, são 10 horas 22 minutos e está no ar o TBC Agora. E o Natal está chegando e você deseja realizar o sonho de uma criança carente? Os Correios lançam hoje a já tradicional campanha de adoção de cartinhas. A Leandra Matos está lá acompanhando. Bom dia, Leandra. Bom dia, Eva. O clima de Natal já chegou por aqui. Começou hoje a campanha do Pai Moel dos Correios, uma iniciativa que já existe há mais de 30 anos. E olha só, até o dia 29 de novembro, crianças e estudantes das escolas públicas de todo o estado de Goiás podem deixar as suas cartinhas nos Correios. E depois vem o papel dos padrinhos que recebem essas cartinhas e se mobilizam para entregar os presentes a essas crianças. E você aí de casa também pode participar dessa corrente do PEN. E a Caixa Econômica Federal começa a pagar hoje o saque imediato do FGTS para os nascidos em abril e maio. Os beneficiários vão poder sacar até R$ 500,00 de cada conta ativa ou inativa do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Mais de 8 milhões de pessoas serão alcançadas nesta fase e devem ser liberados quase R$ 3,5 bilhões. Por enquanto é só. Eu volto daqui a pouco com mais informações e te espero ao meio-dia no TBC Notícias, primeira edição. Até já. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho